Para que eu possa encerrar o meu trabalho, certamente com a tranquilidade e com a convicção de uma combinação. Então, o que eu posso utilizar? É, eu não sei, mas tá aí. O senhor veio, só? Antes de eu encerrar, o que nós temos aí de novidade? Ah, então eu vou falar sobre ele. Pode, doutor? Já tomei conhecimento de uma das delas. O senhor se ocorre? Então, não vou me apontar na área. O senhor, posso ou não tratar de essa direcção de defesa? Sem violência, senão adiantando a linha que a defesa vai utilizar-se da seguinte experiência. Decote de circunstâncias clarificadoras, como foi trazido e traçado a sua defesa derradeira e a sua defesa determinada. E vai dizer ali, lá no parágrafo primeiro do artigo secretário. Eu não ia nem discorrer sobre isso, porque a dinâmica do fato, ela é tão grave. Mas, já que vai colocar, eu vou mostrar o que tem que ser homicídio de violência. Nós temos homicídio de violência. Então, nós temos que ter três requisitos, requisitos essenciais, tais pontos, por ter moção, ato injusto da vítima e ação de imediato. O réu agiu sobre domínio e violenta emoção. Logo em seguida, agiu sobre a provocação da vítima, consistente no fato, segundo o mesmo, dele dito que o dinheiro que havia emprestado à vítima, ela utilizou para o pagamento. Então, é esse o motivo que a defesa se inspira para pedir a vossas excelências o aceito de homicídio privilegiado. Dizendo o quê? Da emoção, logo em seguida, do mal. A vítima, desde o primeiro momento da separação, se recolheu à sua vida. O acusado, quando se separa, ele passa a ter na sua vida uma normalidade, inclusive um plano sentimental. Quando ele, para justificar o seu crime, ele diz assim, Ela me respondeu que gastava o dinheiro, 600 e mais 500, porquê da mão. É a parada dele, e que não tem sustentação, não tem um amparo mínimo nas provas do Brasil. Um amparo mínimo. Porque se ele dissesse assim, ela saia com alguém, ela tinha o direito dela a morar, que ele tinha a morar. Ela poderia. Mas ele vai justificar esse crime brutal, ele diz assim, eu perdi a cabeça porque ela falou que gastava o meu dinheiro em um hotel. Então, é só ele, o pai respondeu que nunca, a amiga respondeu, amiga, confidente, e nós todos, nós vamos, as mulheres, tem sempre uma confidência. O que traz todo o acontecimento é diálogo e é confidência. E ninguém fala, ele é que justifica, ele é que quer, porque o aceite desse homicídio privilegiado vai deportar de plano o motivo todo. Porque subjetivo, com subjetivo não se casa. Então, se reconheceram, não estarão só reconhecendo essa diminuição de um terço ou um sexto da mesa. Estarão deportando de plano uma circunstância qualificadora que agrava o falso do direito. E justamente na palavra dele, esse moço não pode ter uma tendibilidade. Porque covarde foi desde o primeiro momento. Ao ponto de pegar uma mulher e estraquear essa mulher, gravar uma fássaro no pescoço dessa mulher. E vai nos convencer que fez isso, porque ela quis que gastasse o seu dinheiro, essa fortuna de mil e sangue. Para ajudar o pai, e ela desviar dessa ajuda, para pagar o meu Deus. E a gente vai dar uma muçadinha para pagar o de pôr e v Investcultural. E a gente vai dar uma camisa para casas e um bom dia.